Bom dia, Bruna! Da onde você está trazendo informações aqui para o nosso Bom Demais? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos aqui no auditório da SEID porque a pauta de hoje é a visibilidade das travestis e pessoas transexuais. É em alusão ao dia da visibilidade. Aqui ao meu lado está a Maria Laura, que é presidente da GP Trans e vai contar para a gente um pouquinho sobre a importância desse dia e de trazer essa visibilidade para as lutas, para as pautas sociais, mas também para os direitos que foram adquiridos ao longo dos anos. Bom dia, Laura. Conta para a gente um pouquinho sobre a importância dessa data e do seminário para trazer essa conscientização e também essa alusão a esse dia tão importante. Bom dia a todas as pessoas. Essa data foi criada há 20 anos atrás através de uma campanha que o Ministério da Saúde realizou proposta pelo Movimento Social de Travestis e Transsexuais. É uma campanha que se titulava Travesti e Respeito, sendo que dessa campanha os 26 estados tinham pessoas trans representadas. Aqui do Piauí nós tivemos Monique Alves, Monique Santos atualmente, que é uma das nossas percussoras do movimento trans. Ela que abriu as portas para muitos de nós que estamos aqui hoje na luta. E de lá para cá, desde essa data, que todos os anos a gente desenvolve momentos como esse, afirmativos de visibilidade, cidadania, para a gente poder, de alguma forma, garantir essa cidadania para as pessoas travestis e transsexuais aqui no Estado do Piauí. A gente vem atuando junto com o governo do Estado, através da SASC, através da SSP, da Saúde, da Justiça, da Secretaria de Estado das Mulheres, dentre outros. Nós temos aqui o Conselho Estadual LGBT, que é um colegiado de instituições do poder público da sociedade civil organizada, que colabora para esse enfrentamento acontecer de forma efetiva. Então, para nós, o movimento social é uma data muito importante, porque é algo específico para essa população, porque nós temos outras datas durante o ano, mas é mais LGBT, é mais mista, LGBTQIA+, é mais mista. Essa é mais específica para as nossas pautas, para as nossas lutas, por isso que a gente enfatiza muito nessa data ter a importância de ter pessoas trans nesse protagonismo das nossas lutas. Muito obrigada, Laura. Estefânia, também é importante ressaltar que esse dia também a gente combate a transfobia. Um dado importante que a gente vai trazer é que em 2022 foram, ao todo no Brasil, mortas 131 pessoas trans. Então, é necessário também fazer esse enfrentamento junto aos policiais. E quem vai contar para a gente sobre quais medidas têm sido tomadas para melhorar esses índices, para a gente ter um atendimento melhor, mais voltado para essa parte da população, é a Coronel Elizete, que é Superintendente da Cidadania e Serviço de Defesa Social da Secretaria de Segurança. Bom dia, Coronel. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as medidas que têm sido tomadas pela Secretaria para melhorar esse atendimento, para melhorar esses índices. Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente na Antena 10. Então, olha só, a Secretaria de Estado da Segurança, na gestão do doutor Chico Lucas, teve essa preocupação com a população LGBTQI e PNA+, a tal ponto de trazer para dentro da Secretaria uma estrutura específica para tratar dessa temática. Então, nós temos uma coordenação que trata da proteção aos direitos da população LGBTQI e PNA+, que desenvolveu, no âmbito da Diretoria de Defesa Social, aqui nós estamos com a doutora Brenda, que é a diretora, que está à frente de outros públicos também vulnerabilizados. E foram vários os projetos desenvolvidos para esta área, como o projeto Batom Vermelho, que esteve em vários municípios do interior do Estado, conscientizando essa população para lutarem elas próprias, né, e eles próprios pelos seus direitos. E para este ano, a nossa superintendência, que representa o eixo social da Secretaria de Estado da Segurança Pública, está elaborando junto a essa coordenação e a esta diretoria, uma capacitação para as forças estaduais de segurança, para sensibilizar o profissional da segurança em relação ao atendimento a esse público, que era uma reclamação histórica da forma como eram abordados. E muitas das vezes, eu repito isso sempre, talvez, a maioria das vezes, é por desconhecimento mesmo do policial, da forma correta de abordar um LGBT, uma pessoa trans, não é? Por exemplo, eu costumo também ratificar que, muitas vezes, eu própria, a Elisete, quando estava nas ruas enquanto comandante de batalhão, eu não sabia quem, por exemplo, deveria fazer uma revista pessoal numa mulher trans ou num homem trans. E essas dúvidas, elas estão sanadas, inclusive, previstas num protocolo que foi elaborado no âmbito da Diretoria de Defesa Social, juntamente com a SASC, a quem a pauta realmente é pertinente, e nós elaboramos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e vários órgãos, a várias mãos, esse protocolo que inspira a elaboração dos POPs de cada força estadual. Então, o procedimento operacional padrão da PM vai ser inspirado no que prevê este protocolo. E, com isso, a gente espera, obviamente, que policiais militares, policiais civis, bombeiros, agora saibam a forma correta para que a gente não revitimize uma pessoa trans ou qualquer que seja das letrinhas. Muito obrigada, Coronel. Pois é, Stefânia, uma pauta muito importante que vai ser abordada aqui hoje, no auditório da SEID, a gente vai ter o seminário e, claro, que quem está em casa também pode se informar, sempre tem muita informação online para que não reproduza os preconceitos. Volto com você aí no estúdio. E o nosso programa está sempre aqui também, aberto para todas as fotos. E aí E aí